o 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 12 231 pessoas a participar no giveaway é lixado é lixado ganhar não é manos mas pronto eu sei que vocês estão ansiosos por saber quem ganhou a faquinha por isso eu estou aqui a mostrar quantos digamos participantes temos por isso vou sortear como vocês sabem do número 1 até ao número 12 231 12 231 a partir do momento em que clica aqui generate temos o vencedor da faca depois só temos que ver se ele cumpriu todos os requisitos ok manos agora é assim não se preocupem vai haver mais giveaways de CS não vou restar a ser para fazer de CS porque há pessoal que também não vê CS no canal logo às 8 horas já vamos ter um giveaway mas não vai ser de CS e depois dia 25 aí sim penso que já será de CS ok manos por isso fiquem atentos aí ao canal espero que vocês tenham gostado de um giveaway vai vir mais não se preocupem depois tem alguns itens da minha contra smurf de CS para fazer giveaway e depois vocês vão gostar de certeza mas pronto manos bora lá deixar o likezinho mesmo que percam pá olha é assim a vida é mesmo assim temos de tentar 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 é uma coisa gratuita por isso não gostaria de tentar eu não posso oferecer facas a todos se pudesse oferecer mas bora lá deixar o likezinho para ver pelo menos mais para dar motivação ok pessoal não esqueçam de assistir os vídeos vou assistir um vídeo ao meio de e-mail vai ser às 6 e meia ainda não sei vídeo este às 8 horas ontem também saiu 4 vídeos por isso passem pelo canal e assistam e vamos lá então clicar aqui para o vencedor sempre só confirmar mais uma vez 12.231 participantes exatamente o vencedor é PAAAAAAA 7380 calma que temos que ver se ele cumpriu os requisitos todos 7380 7380 7380 7380 7380 estão a ver aqui 7380 Fábio perpétua temos aqui o link de facebook dele e o trade link dele ok este é o facebook dele agora se partilhou ele não tem um perfil público e vai acabar de perder uma faca por causa disso vocês tem que partilhar a ligação publicamente e pelo que eu vejo ele não tem partilhado a publicação publicamente e vocês estão a ver aqui este é de 22 de março de 2013 no post estava lá explícito eu vou vos mostrar até que tinha que ser partilhado publicamente ok? olhem aqui partilhar este post publicamente está bem explícito e chinchando com muita pena minha com muita pena minha acabaste de perder uma faca ele participou aqui no meu giveaway quando foi as duas a capas e a glock partilhou publicamente e este não partilhou por isso não te vou poder dar a faca péssima essa desculpa mano mano não te vou poder dar a faca fiquei triste agora porque podias ter ganha a faca na boa bem deixem-me só fazer aqui uma coisa que eu esqueci-me de logar na steam sequer por isso só para logar aqui na steam mas estão a ver mano já estas tais coisas vocês concorrem a giveaways e depois não tenham os requisitos todos é deixado tem lá mesmo explícito eu a dizer escrevi-me lá e tenho sempre o cuidado de escrever cada vez que faço um giveaway a dizer partilha este post publicamente ok publicamente se partilhar privado eu não consigo ver não sei se partilhar-se ou não percebes não estou conseguindo fazer logo aqui na steam mas não há mal pronto vamos escolher então outro vencedor 1 2 3 3 417 3 417 vamos ver se este preencheu tudo 3 417 3 417 aqui está conseguem ver manos 3 417 Luís López Luís diz-me que preencheste tudo mano diz-me que preencheste tudo Luizinho López também participou no meu que eu vou adivar a anime aqui está ele pode ser partilhado publicamente este sim fez corretamente agora vamos ver só se ele tem gosto na minha página que vai ter de certeza não vais pá tem que ser na minha página unicamente na minha página vocês podem ver que ele partilhou aqui olhem lá está aqui partilhado só tem de dar like na minha página e partilhar publicamente e preencher este formular easy eu tenho aqui gosto na página do Beranime tenho aqui gosto numa página da minha fake com 5 mil gostos oh meu deus não sou o Thiago que está na página de apoio xé bacana ora bem ali na G2A na Besski e Mushrooms e o Thiago Aoski aqui está deixa-me só confirmar se é a minha página é sim senhora Thiago Aoski sim quem está Thiago Aoski e Play pronto tem gosto da minha página partilhou o posto publicamente tal como vocês viram por isso tenho todo o gosto para nem dizer-te parabéns vocês pela tua nova faca Luís Lopes espero que tu gostes dela e espero que a uses vocês podem ver mais uma vez aqui número 3417 3417 Luís Lopes confirmar mais uma vez Facebook só para não estar enganado não aqui está ele parabéns mano eu não sei porque tenho ideia que já estive com este rapaz em algum meeting ou assim tenho ideia disso não tenho certeza agora a Steam está a dar a erros mas calma vamos esperar um bocadinho a Steam novamente agora tem a dar um bocadinho mamada não sei porque que é de vez em quando passa o sol pela lua pela Steam por isso eu queria ver se isto dava para enviar a oferta exatamente aqui está calma lá a Steam hoje faz favor os itens de Iaxx csgoforce.os olha até vai apostar no csgoforce no site que nós fizemos vídeo deixa-me só confirmar aqui o trade link eu gosto de confirmar as coisas senão eu não mando a faca para outra pessoa e depois eu é como lixo a Steam não está disponível a Steam é que não está disponível mano pronto Luisinho Lopes parabéns mano acabaste de ganhar uma faca não te preocupes lá pela Steam estar assim não te preocupes recebes a faca só queria ver se conseguia era mandar-te em vídeo mesmo eu gosto de mandar as coisas em vídeo e queria ao e-mail aceitar para vocês verem agora isto não quero abrir agora isto não quero abrir vejo não quero vamos abrir aqui outra vez o trade link mas isto é faz parte da Steam não tem nada a ver com comigo não tem nada disso é assim Steam de vez em quando fica uma meida-se já agora dá para ver o inventário dele? é que nem o dele nem o meu nem o dele nem o meu eu vou esperar até que deem manos e já volto ok até já bem manos já consegui mas a Steam está diabética mas está aqui a knife como vocês podem ver flipknifestandard com pouco uso e eu meti ali a tag hashtag consegui eu já tinha dito que ia meter na facinha vamos ver se conseguimos enviar agora mesmo com a Steam Boetas Nanhamenta Quine aqui na minha 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 que nenhuma já fixe fr Little show agora consigo fazer troca Steam deixa lá fazer a troca não custa nada deixa a fazer aqui quero troca simples agora sim ok deixa eu recebe-me um email já recebi e aceitar vai ser diabético a Steam teima tá muito lenta quando vocês quiseremığıres vejam aqui no Steam stats será aqui que tá a ahver o inventório tá delay tôa vetada e realmente por isso é que está valendo Ok, à espera de confirmação pelo e-mail Já confirmei no e-mail Vamos dar um pequeno F5 para vocês verem como já não está À espera de confirmação pelo e-mail E aí está, pronto Já se quando está assim Quer dizer que já aceitei no e-mail Basta ele ir lá aceitar Por isso, Luís Lopes Parabéns mano, se puderes Tira um printzinho com a faca e posta no Facebook do Thiago Alves Quer dizer, ah recebi, ganhei, blá blá Pelo menos identifica a página, Thiago Alves e Place Gostava que fizesse isso, pelo menos Espero que vocês tenham gostado mais do giveaway Pessoal, não esqueça de deixar aquele like maravilhoso Logo à noite temos outro giveaway às 8 Vocês vão até deixar o canal e vai ver mais, ok? Perder um este ganha um outro Ou não, não é? Podem ser azarentes, não é? Não, estou a brincar Boa sorte para os próximos, mano Fiquem bem Até amanhã e fui!